Música Aula pública Ópera Mundi de hoje discute as armas de destruição em massa. Quem fala sobre o assunto é Roque Monteleone. Música Doutor em genética pela Universidade de São Paulo, diretor do Departamento de Assuntos Nucleares do Ministério da Ciência e Tecnologia e ex-inspetor e perito da Organização das Nações Unidas. Música O debate sobre armas de destruição em massa ocupou o noticiário internacional em 2013, quando 1.400 pessoas morreram pelo uso de gás sarim na Síria. Música Imagens de crianças vítimas de armas químicas chocaram o mundo. Música O presidente Bachar Al-Assad e a oposição trocaram acusações sobre a autoria dos atentados. Música Nem mesmo a ONU chegou a uma conclusão sobre a responsabilidade. Música Os Estados Unidos estiveram a poucos passos de uma intervenção na Síria, mas não questionam o poderoso armamento químico de Israel e aliados. Música As questões que ficam são, de onde vieram essas armas químicas? Onde foram fabricadas? Quem forneceu o material? Música Essa expressão, armas de destruição em massa, ela foi usada em vários contextos, mas ela se firmou com uma definição no primeiro texto da primeira resolução da ONU em 1916, 1946, que foi logo em seguida ao lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E essa resolução dizia respeito sobre o controle que se deveria ter sobre, não sobre as armas, ela fala as armas, mas no início o objetivo que ela se coloca é tendo em vista as novas descobertas da energia nuclear. Em 1948, uma comissão de armamentos também da ONU, sobre armamentos convencionais, ao iniciar o seu trabalho, estabelece uma diferença entre aquilo que seria, que será o objeto do seu trabalho, que é a arma convencional, e as outras armas, implicitamente as não convencionais. E aí aparece uma definição. A comissão para armamentos convencionais do Conselho de Segurança das Nações Unidas considera em seus trabalhos todos os armamentos e forças armadas, exceto, e aí vem a definição, que devem ser definidas, incluindo as armas de explosão atômica, as armas com material radioativo, que hoje nós conhecemos como o nome de bomba suja, as armas químicas e biológicas letais e qualquer outra desenvolvida no futuro que tenha as características comparáveis em termos de efeito destruidor àquelas da bomba atômica ou das outras mencionadas químicas e biológicas. Em 1915, pela primeira vez, na Primeira Guerra Mundial, foram usadas armas químicas pela Alemanha, num campo de batalha na Bélgica. E foi aí, foi o nascimento das armas químicas que está mencionada lá na definição. Apesar de que agentes químicos e agentes biológicos, nucleares não, mas os químicos e biológicos já haviam sido utilizados em outras batalhas, em outros conflitos anteriormente. Mas um uso tão indiscriminado como esse que aconteceu na Primeira Guerra, essa foi a primeira vez. E aqui é que nasce o conceito e as armas químicas modernas como nós conhecemos hoje. De 1933 a 1945, houve o uso de armas biológicas pelo Japão na invasão da Manchúria. E logo em seguida, em 1945, o Projeto Manhattan, que deu origem à bomba atômica. Então, nesse período de 30 anos, de 1915 a 1945, nós temos o desenvolvimento das tecnologias relacionadas com as armas e destruidoras. O que aconteceu depois é consequência disso. É uma tecnologia muito desenvolvida e que depende de muitos conhecimentos. Ao contrário do que, às vezes, a gente lê na imprensa. O sujeito vai para o banheiro ou para a cozinha de casa e faz uma arma de destruidoras na massa. E aí eu vou lembrar duas revoluções culturais importantes que têm a ver com isso. Uma é a revolução do Neolítico, onde o homem deixou de ser caçador, coletor, e para ser agrícola e fazer a domesticação de animais e plantas. Isto é uma mudança que trouxe mudanças culturais importantíssimas até hoje. E a segunda é a revolução tecnológica, ou a segunda revolução tecnológica também, que é por volta de 1900, que foi exatamente na época onde esses programas se estabeleceram, em que aparecem duas coisas importantes, que são transideológicas, o terrorismo e o fordismo. Só para citar um exemplo de vocês, um discurso famoso do Stalin, vem onde ele diz que a junção entre o taylorismo e o fordismo e a revolução bolchevique eram a essência do leninismo. Isso nos leva a uma discussão importante sobre a relação entre a técnica e a ética. E eu recomendo para vocês este livro de um filósofo italiano publicado em português, de um filósofo italiano, Humberto Gallimbert, que chama Psiquitécnica, o homem na idade da técnica. Ele cita o seguinte, A experiência nazista, e aí acrescento eu, o programa japonês de armas biológicas na invasão da Manchura, o projeto técnico Manhattan, que levou a bomba atômica, não pela sua crueldade e magnitude, mas justamente pela sua irracionalidade, que nasce da perfeita racionalidade de uma organização, para a qual exterminar tinha o mero significado de executar um trabalho, podem ser assumidos como os eventos que marcaram o ato de nascimento da idade contemporânea da técnica. Já que a técnica é condição essencial para a existência humana, é importante não só reconhecer que a experiência nazista e os programas de armas de justiça em massa são eventos que marcam o nascimento da idade contemporânea da técnica. É preciso conhecer e analisar os programas, quais as circunstâncias, características históricas, políticas, culturais e sociais que esses eventos germinaram e se desenvolveram, e, sobretudo, avaliar as respostas que estão sendo dadas para esses desafios impostos pela idade contemporânea da técnica, principalmente no que diz respeito ao novo padrão de relação que surgiu entre o homem e o mundo que habita, e conscientizar as novas gerações, principalmente os jovens universitários, sobre o totalitarismo técnico trans-ideológico dissimulado e embutido no funcionamento do mundo contemporâneo. A aula pública volta daqui a pouco. No próximo bloco, Roque Monteleone responde a questão do correspondente do Ópera Mundi em Moscou. A aula pública está de volta. Nesta segunda parte do programa, Roque Monteleone responde a questão do correspondente do site Ópera Mundi em Moscou. A revista americana Forbes escolheu o presidente russo Vladimir Putin como o homem mais poderoso do mundo em 2013. E a escolha, obviamente, está diretamente relacionada à atuação da Rússia na crise síria. Bem, Putin conseguiu evitar uma intervenção militar na Síria e escreveu em um editorial do jornal americano New York Times que não está protegendo o regime de Assad, mas insistiu que qualquer ação na Síria sem aprovação da ONU seria um ato de agressão. Por outro lado, há quem diga e quem acuse o discurso de Putin de hipócrita e mentiroso, já que entre 2008 e 2012 foi a Rússia quem forneceu aproximadamente 70% das armas importadas pelo governo da Síria, segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisa pela Paz de Estocolmo. Professor, a questão síria virou um embate de forças entre o Ocidente e a Rússia aos moldes da Guerra Fria? Bom, esse papel, ele já foi definido em duas ocasiões muito especiais que eu mostrei aqui. Uma delas é, primeiro, quando as armas químicas e as armas biológicas são colocadas no mesmo conjunto chamado de armas de destruição de massa que as armas atômicas. Então, muitos países que não tinham a infraestrutura industrial e tecnológica e econômica para desenvolver uma arma atômica, ela desenvolveu armas químicas para poder de barganha, inclusive de negociação política. Segundo momento importante foi quando houve aquela junção entre o poder político dos cinco membros com poder de veto no Conselho de Segurança com a posse legal de armas atômicas. Isso causa um desequilíbrio das relações internacionais que nós vemos as consequências até hoje. E muito se fala, inclusive, do Brasil ter assento no membro permanente do Conselho, etc. E não é só o Brasil que quer isso. Todo mundo quer. Por quê? Porque o cinco detém esse poder, não só político, de vetar qualquer resolução e a eles é permitido a posse legal das armas atômicas. Isso, por exemplo, no conflito, então, que foi mencionado no conflito da Síria, essas armas, elas têm duas coisas também que são características. Primeiro, o alto poder de destruição. E segundo, é que elas têm o poder de desestabilizar o Estado, não o governo. O Estado. E isso é uma coisa muito complicada hoje no mundo de hoje. Vocês viram, por exemplo, na guerra do Iraque. Isso, o mundo viveu durante praticamente dez anos. Toda a instabilidade está vivendo até hoje. o que aconteceu com a intervenção no Iraque e com o que está acontecendo diariamente no Iraque. E na Síria, eu acho que aconteceu aquilo que iria ter acontecido no Iraque se o mundo não estivesse nas circunstâncias políticas na época que aconteceu no Iraque. Isto é, todos sabiam, não era segredo nenhum de Estado que a Síria detinha estoques de armas químicas há muito tempo. Assim como o Egito. Ninguém fala nada, mas o Egito é um dos países que no Oriente Médio, inclusive, tem estoques muito maiores do que da Síria. E com toda a instabilidade que está acontecendo no Egito, ninguém falou ainda das armas químicas. O que aconteceu na Síria é que o mundo está mais alerta para esses, vamos dizer assim, entre aspas, jogadas políticas em relação a esse tipo de arma. Que foi o que aconteceu no Iraque. Durante anos, os Estados Unidos ficou apregoando que o Iraque ainda tinha armas, etc. Mesmo depois da ONU ter ido lá e fomos lá, destruímos. Os Estados Unidos continuaram dizendo que eles tinham, tinham, fizeram a segunda e não acharam nada. E tiveram que dizer isso publicamente, fazer um relatório. Então, na Síria, já o mundo estava cansado com essa coisa de toda hora ficar acusando para justificar intervenções. E segundo, que a Rússia já estava mais organizada politicamente, internamente, do que estava quando houve a primeira guerra do Iraque, onde tinha recém caído o mundo de Berlim. A Rússia agora falou não. A nossa proposta é outra. Não tem intervenção e nós bancamos. O desarmamento químico do ouro da Síria. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Mas isso é para vocês perceberem o poder que tem essas armas. O poder político que deriva do poder de destruição. E esse é um mau exemplo. O poder de destruição deveria levar a uma outra coisa, que é o banimento. Que já existem convenções na ONU para o banimento completo de todas, inclusive das nucleares. Aula Pública volta daqui a pouco. Roque Monteleone responde as dúvidas do público sobre as armas de destruição em massa. Aula Pública Ópera Mundi está de volta. Nesta última parte do programa, Roque Monteleone responde as dúvidas do público presente no bosque da Unesp em Bauru. Meu nome é Juarez, sou professor aqui do Departamento de Comunicação Social. Nos anos 90, o New York Times fez uma série de reportagens falando que um dos grandes problemas que tinha até aquele período era que os países tinham os estoques atômicos. A partir do final da União Soviética, se disseminou pelo mundo, segundo essas reportagens, artefatos químicos, biológicos e nucleares. E que a partir daquele momento havia um problema sério, que era esses artefatos estarem nas mãos de grupos insurgentes, de grupos rebeldes, e talvez seria um problema mais sério. Porque na mão dos países você poderia controlar a parte das resoluções. Mas na mão desses grupos a possibilidade de controle seria muito menor. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é um mito? A segunda vez que eu trabalhei na ONU foi exatamente sobre esse problema. Em 2004, houve uma resolução do Conselho de Segurança. Faço um parênteses. Resolução do Conselho de Segurança não se discute, se cumpre. Um país, quando aceita ser membro do Conselho de Segurança, aceita as regras. E as regras estabelecidas dizem que a resolução do Conselho de Segurança é obrigatória para um membro. E aí, em 2004, o Conselho, pela primeira vez, ele determinou que todos os países membros devem ter legislações nacionais para atacar esse problema do que ele chamou de armas de destruição em massa e atores não estatais. E aí ele botou uma vírgula e falou, inclusive terroristas. Por que ele fez isso? Porque a ONU não tem, até hoje, uma definição do que é terrorismo. Por motivos óbvios. É muito difícil você separar o que é uma revolução de libertação nacional, por exemplo, com o terrorismo. já que o terrorismo é uma técnica, não é uma tática de guerra. Então, eu vou dizer que, hoje em dia, os países estão realmente mais aparelhados do ponto de vista jurídico para tratar desse problema. Mas isso não significa que o problema vai deixar de existir. E nem que ele não existiu. Ele existiu. Houve uma série de tentativas com o desmantelamento da União Soviética naquela época. de técnicos que foram, que tinham trabalho nesses programas e que foram para outros países. E também de material de estoque que também foi para outros países. O Irã sempre foi apontado, ao longo dos últimos 15 anos ou mais, como uma dor de cabeça para a ONU, uma dor de cabeça pela questão nuclear. Sempre bateu o pé como um foco de resistência no mundo árabe com relação ao uso da tecnologia nuclear e tudo mais. E, de repente, em um ano para cá, tudo isso mudou. De repente, o Irã fez acordos de paz. Agora mudou a situação completamente e parece que não existe mais uma... O Irã não é mais um problema. Como que foi essa negociação? Como que isso... Isso é verdade mesmo? Esse acordo de paz que está sendo anunciado do Irã com a ONU é realmente... É realmente importante? Vamos retroceder um pouquinho e entender um pouco até onde veio e onde chegou. Uma delas é o seguinte. Bom, a guerra do Iraque. Bom, primeiro teve uma guerra antes dessa. Logo antes. Entre o Iraque e o Irã. E nessa guerra houve o uso de armas químicas. Aliás, o exército iraquiano que existia, e hoje já não existe mais porque ele foi desmantelado, era o único exército na época no mundo que tinha treinamento de uso real em batalha de arma química. Nenhum outro exército tinha depois do exército alemão em 1915. E isso foi fomentado, esta guerra, pelos países ocidentais, porque interessava, por conta da revolução iraniana. Então interessava o desgaste do Irã. E ofereceram tudo, inclusive os materiais, para esse tipo de ação. Acabou a guerra, na minha modesta opinião, o Irã foi o grande vencedor, porque saiu um inimigo de cena, e aí a Arábia Saudita tem que tratar diretamente com o Irã. E o Irã, como uma resposta à sua garantia de soberania, como no mundo atual isso ocorre, avançou e continuou no seu programa nuclear, inclusive com uma justificativa que existe, que é o direito de enriquecimento até um determinado ponto do urânio. O que eu vou dizer em relação ao Irã é muito parecido com o que acontece na Coreia do Norte. A continuar a pressão que existe para que o Irã não tenha bomba, evidentemente que o Irã vai fazer a bomba. E aí a discussão vai mudar de tom. Você acha que a Alemanha não tem condições de fazer uma bomba? Você acha que o Japão não tem condições de fazer uma bomba? As tecnologias são dominadas por os países altamente desenvolvidos e tecnológicos. Então a discussão não é muito essa. É acabar com essa relação direta e um pouco infantil, entre ligar o poder e ter a bomba. Porque se é para ter a bomba, um monte de gente pode ter a bomba. E se é para inclusive usar a bomba para fazer chantagem política ou econômica, isso também já chega. O mundo já não aguenta mais isso. O programa eu achei bastante interessante porque eu particularmente me interesso bastante pelo tema de relações internacionais, políticas internacionais. E eu acho que o professor trouxe um panorama bem interessante quando ele revisitou todos os ataques conhecidos que já saíram na mídia desde 1915 e a evolução das armas químicas. Eu achei muito interessante, primeiro, a iniciativa de ser aqui no interior também, que é bacana estar trazendo. O tema também é bem legal, até por estar nesse ambiente universitário, que é uma iniciativa bem bacana que deve ser colocada em prática mais vezes. Se as regras estabelecidas, a resolução do Conselho de Segurança é obrigatória.